Morreu em Ribeirão Preto a cuidadora Solanja Aparecida Carvalho Perlim, de 68 anos, que foi atropelada na última quarta-feira por uma caminhonete no Jardim Paulistano. A vítima estava indo para casa quando foi atingida pelo veículo. Ela passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado.